Oi meus amores, tudo bem com vocês? Com a tia Rosilda, ó, tá tudo bem. Vamos começar nossa aula de hoje? Vamos lá, mãozinha juntinha, vamos agradecer. Obrigada meu Deus por mais esse dia. Agradeço pelo meu pai, minha mãe, meus coleguinhas, minhas professoras e minha família. Amém! Está começando mais uma semana, hoje é segunda-feira. Vamos cantar a musiquinha do dia, vamos lá? Hoje é segunda-feira, dia de alegria. Quantos dias a semana tem? Quando um se vai, logo o outro vem. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. Sexta e sábado, sete dias que a semana tem. A semana tem sete. E hoje, segunda-feira, vinte e nove de junho, é comemorado o dia do pescador. É, o pescador é aquela pessoa que acorda bem cedinho, vai até o rio, açude, até o mar, pescar peixe. É, sabe aquele peixinho que a mamãe compra no mercantil? Pois é, foi um pescador que pescou. É, ele pesca o peixinho para comer e também para vender no mercantil. Aquele peixinho gostoso que a mamãe compra, né? Muito bem! Se o papai também pesca, ele é um pescador. É, então você vai até o papai e diz assim, parabéns papai, hoje é o seu dia. Hoje é o dia do pescador. Beijo da tia Rosilda para todos os pescadores. Hoje, nós vamos estudar as vogais. É, vamos ler as vogais, vamos lá? Aqui, ó. Você leu? Então, vamos ler novamente. Fazendo sempre o sonzinho, o movimento da boca, tá bom? Vamos cantar a musiquinha das vogais? Vamos lá? A, 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 A faz a abelhinha, é, 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 faz a escovinha, i, 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 faz o índiozinho, o, 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 o óculos da vovó, u, 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 u. O urso se escondeu, para o amigo, ele apareceu. Muito bem! Hoje, nós vamos estudar essa vogalzinha aqui, ó. Essa vogalzinha, ó. Essa vogalzinha, ó. Além do índio, o que mais que começa com a vogal i? I de ilha, i de ioiô, i de iguana, i de igreja. Tá vendo? Todos esses desenhos aqui, ó, começa com a vogal i. I, um, como é? Vamos repetir com a tia? I, muito bem! Vamos ver se você prestou mesmo atenção, né, dos objetos que começam com a vogal i, tá certo? Eu vou colocar aqui, ó, embaixo do i, as figurinhas que começam com ela, tá bom? Vamos lá! A, beira, começa com i? Não, não começa com i. Começa com a. A, índio, começa com i, sim, começa com i. Então, eu vou colocar aqui. E, elefante, começa com i, é, elefante, começa com e. Eu não quero e, eu quero i. I, ia, 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 começa com i. Sim, começa com i. Então, eu vou colocar aqui. I, aranha, começa com i, não. A, aranha, começa com a. Eu não quero a. I, igreja, começa com i, sim, igreja, começa com i. Então, eu vou colocar aqui. Escova, 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 começa com i. Não, não começa com i. É, escova, começa com e. Eu não quero e. I, iguana, iguana. I, iguana. I, iguana, começa com i? Sim, começa com i, de iguana. Então, eu vou colocar aqui. Ó. Olho, folho. Olho. Começa com I? Não. Olho começa com O. Eu não quero O. Ah, e a última figurinha? A última figurinha é o I-O-I-O. I-O-I-O começa com I? Sim. I-O-I-O começa com I. Pronto. Vou colocar bem aqui. Está aí as figurinhas que começam com I. Índio, ia, i-O-I-O. Iguana, igreja. Muito bem. Temos que também fazer o movimento da vogalzinha. Sempre começando de baixo. Você sobe, desce, pingo. Vamos lá? Com o dedinho fazendo aqui junto com a tia fazida. Vamos lá? Com o dedinho. Subiu. Desceu. Pingo. Muito bem. Atividade de hoje vai ser no caderno. A mamãe vai junto com você procurar algumas figurinhas. Vai colar ou desenhar objetos. O que você achar começando com a vogal I, tá bom? Vai fazer aqui. Desenho ou colar figurinhas, tá bom? Depois que colar as figurinhas de objetos que começam com a vogal I, você vai fazer o movimento, como a gente fez aqui. Ó, subiu, desceu, pingo. Você fez o movimento? Agora você vai fazer com o lápis. Aqui embaixo. Sobe, desce, pingo. Sobe, desce, pingo. Sobe, desce, pingo. Tá vendo? Agora você vai realizar e a tia vai ficar aqui aguardando você realizar essa atividade, tá bom? Um beijo da tia Fazilda. Vou ficar aqui com muitas saudades, tá bom? E até a próxima aula. Tchau! Tchau! Tchau!